Olá, seja muito bem-vindo ao RIC Rural de hoje. Bom dia! Hoje é 11 de dezembro de 2016, quase duas semanas depois do trágico acidente com a equipe da Chapecoense. Aos poucos, a dor e a saudade vão dando lugar à expectativa. Seu Luzi empresta o campo da propriedade dele para os treinos da categoria de base sub-15 da Chapecoense e os jogadores do profissional por vezes estiveram aqui. É uma relação de, além de tudo, de amizade. O filho do Seu Luzi, o Lucas, sonha em fazer parte da equipe e ajudar na história do clube. A gente vai ter que jogar por eles também, porque eles, onde é que eles chegaram, né? A gente tem que fazer por onde, né? Tem que jogar com vontade, que nem eles fizeram. No sul do estado, os produtores de milho estão preocupados com a falta de chuva. Sem chuva, a comunicação de perda se tornou a única alternativa para reduzir um pouco o prejuízo. O RIC Rural vai mostrar ainda os cursos gratuitos que acontecem essa semana em todo o estado. E tem receita para aproveitar a casca da laranja, com o delicioso cri-cri. É o que você vai ver no programa de hoje. A partir de agora, o RIC Rural já está no ar. O acidente com o avião da Chapecoense fez aflorar em todos nós um sentimento de valorização pela vida. Por muito e muito tempo ainda, os jogadores, os diretores, os jornalistas e os amigos do clube vão ser lembrados como vencedores. Ainda mais em especial para um produtor rural de Chapecó. O campo de futebol da linha Rodeio Bonito é praticamente o quintal da casa onde o jovem Lucas brinca com o primo Gustavo. Algumas leivas foram colocadas aqui para uniformizar o gramado. A grama está alta. É que o campo da comunidade é usado para os treinos da categoria de base da Chapecoense sub-15. E desde o acidente, os treinos estão suspensos. É uma relação de... além de tudo, de amizade, né? Porque a base da Chapecoense, vários anos que vem treinar aqui no campo da nossa comunidade. Então, o espaço que nós podemos... dessa maneira, nós podemos ajudar também a categoria de base. Anteriormente, até os profis treinavam aqui. Mas como eles formaram o CT da Água Amarela lá, e daí agora a base vem treinar aqui também no nosso campo, né? Então, é uma relação de... além de ter um menino que está treinando, tem a convivência com... poder contribuir um pouco para a base também, ajudando neles no campo de futebol, né? O seu Luzi é o dono da área ocupada pelo campo de futebol. A diretoria da Chapecoense é responsável pela manutenção. Ele trabalha com a família na produção orgânica de frutas, verduras e legumes. Muitas vezes a gente, no trabalho, a gente fica imaginando e sonhando, né? Porque sonhar é... faz parte, né? E um dia imagino ele estar vestindo a camisa da Chapecoense e podendo ajudar esse clube que está ajudando ele nessa formação. A lembrança dói, porque a relação com o futebol vai além do empréstimo do campo. Por vezes, a comunidade recebeu visitas ilustres. Por algumas vezes, o goleiro Danilo esteve aqui na comunidade, neste campo aqui do Rodeio Bonito, brincando de bola com as crianças e com os jovens da comunidade. Mas eu já estou sabendo que tinha outro jogo que ele gostava muito aqui também. Quando não tinha jogo pela Chapecoense, às vezes ele aparecia aqui nos domingos nas festas da comunidade. E aqui ele gostava de sentar com os moradores e jogar boas partidas de baralho, bem aqui, nessas mesas. Danilo estava no avião. Foi resgatado com vida, mas morreu no hospital. Por aqui, ele deixou uma lembrança de simplicidade e de respeito. Ele veio almoçar, e depois de tarde ele veio ali no campo, jogou baralho na cancha. E depois ele veio aqui com a gente no campo, que a gente estava jogando bola, a gente tirou foto e tal. Como torcedor e incentivador do esporte, seu Luzi ainda está triste, mas consegue pensar no futuro do time. Eu tenho um filho treinando na base. Existe essa expectativa de um dia ele poder vestir a camisa da Chape no Profi. Existe sim. A gente sabe que o caminho é árduo, é sofrido, mas a possibilidade existe. Depende do trabalho, da dedicação e do acompanhamento também dos dirigentes, dos professores, para ele evoluir para onde conseguir chegar lá. O filho do qual seu Luzi fala é o Lucas. Ele ajuda na horta e faz feira com a mãe. Mas o que ele gosta mesmo é de jogar futebol. Pretende fazer faculdade de educação física. E a história dele começou cedo. Aos 11 anos, foi treinar com o Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Depois de três anos, voltou a convite da Chapecoense. Pensar que o Caduzinho, conhecia ele lá em Porto Alegre, conversava com ele. A gente tem um, no futebol, a gente tinha um elo, um contato, volta e meia a gente conversava. Como é que está, como é que não está. E é isso aí. Cadu Gaúcho era o diretor de futebol da Chapecoense, que também morreu no acidente. 2016 é o último ano de Lucas na categoria sub-15, em que treinam os atletas com 14 e 15 anos de idade. Nesta mesma equipe está o filho do então presidente da Chapecoense, Sandro Palauro, que também estava no avião. Serviu como uma motivação ainda, porque quando a gente vestia com a Chapecoense profissionalmente, a gente vai ter que jogar por eles também, porque eles, onde é que eles chegaram, né? E a gente tem que fazer por onde, né? Tem que jogar com vontade, que nem eles fizeram. As categorias de base sempre foram a aposta da administração do clube, pela possibilidade de formar bons jogadores em casa. Seu Luzi espera pelo retorno dos treinos, não só para ver o campo cheio de novo, é que ele é Chapecoense de nascimento e quer ver o time da cidade voando de novo, mas dessa vez em direção ao sucesso. A marca Chapecoense ficou muito falada, ficou muito em destaque em todo o cenário. Então eu acho que os pensadores que estão pensando agora, eles não vão decepcionar ninguém. Eu acho que eles vão mostrar com mais orgulho ainda a marca da Chape. Ele é inserido no meio dessas pessoas, dá orgulho sim. E para o RIC Rural, essa tragédia também deixou saudades. O assessor de imprensa da Chapecoense, o Cleberson Silva, foi quem deu início ao projeto do programa. Com muito profissionalismo, ele expressava um grande carinho e respeito pelas coisas do campo. Olá, 9 de março de 2014. A partir de hoje, para todo o estado, entra no ar o RIC Rural, que traz os seguintes destaques para você. Era assim que os catarinenses começavam as manhãs de domingo, nos quatro meses que Cleberson Silva esteve à frente do programa RIC Rural. Concretizar esse projeto da RIC TV Record também era uma realização pessoal. Ela nasceu na roça, cresceu na roça, depois fez a vida profissional na cidade, criou dois filhos, ajuda e muito a criar os netos, e sempre que tem um tempinho, também se arrisca na cozinha. Eu estou falando da dona Inês, que é a minha mãe. Quando nós era nova, que morava lá na roça, a família era grande, então a gente tinha que se virar com a parte da comida, né? E os homens iam para a roça e a comida era com nós. Aliás, a dona Inês era a inspiração do Cleberson. Ela foi agricultora até os 18 anos de idade. As férias de escola, ele e o irmão Douglas passavam na casa dos parentes, no interior. E é daí que veio a admiração pelo agronegócio. Do campo para as revendas, tudo na prática. E a teoria, como é que fica? A gente veio para a sala de aula para saber um pouco mais sobre esse momento. Cleberson tinha 39 anos. Ele nasceu em Chapecó e tinha um grande carinho pela cidade. Deixou o RIC Rural para se dedicar à chapecoense, outra grande paixão do jornalista. Aliás, ele tinha uma forte ligação com o esporte. Foi atleta do tênis de mesa desde criança e também foi técnico. Há seis anos, era vice-presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa. E o RIC Rural é assim. Todo domingo, nós vamos tratar de cooperativismo, pecuária, agricultura, da maricultura e da pesca. Vamos mostrar os setores que movimentam o agronegócio de Santa Catarina. Anote aí os nossos endereços eletrônicos. Faça contato, mande a sua sugestão. E a gente se encontra de novo no domingo que vem, a partir das 9 horas da manhã. Até lá. O que nos conforta um pouco é pensar no privilégio que tivemos em conhecer pessoas tão especiais. A RIC TV Record também perdeu o repórter do Jornal do Meio Dia, especial de sábado, J. Biavati, e também o repórter e apresentador de esportes, Renan Agnolin. Os dois trabalhavam em Chapecó. O que nós esperamos é que Deus possa acompanhar os parentes e amigos de todas as vítimas. A gente vai agora para um rápido intervalo e logo voltamos para falar dos cursos gratuitos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em todo o Estado.